E aí Tá bom Fiz um tremendo um diálogo O que é esse imigração mesmo? Acontece, acontece Ai, é Gente É muito legal Você pode até lutar Um caminho que é um lugar Uma cama grande 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 E a terra E a praia aqui 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 Um situação Uma cama grande Amém Um Um Uma cama grande De novo Unh Come microphone Vai Vamos E Obrigado.